eita pai fala Igor estou aqui cavando essa molezinha Igor eu botei esse cano essa mangueirinha aqui dentro estou vendo a hora essa mangueirinha estourar Igor que dia é do mês hoje? o dia, pera aí dia 3 hoje é dia 3 de agosto gente agosto eu faço meu evidinho na minha casa no meu cinto na minha roça eu não preciso de sair pra canto nenhum e fazer meu evidinho porque eu sou um caba gente eu eu nem sei ler e nem sei escrever mas graças a meu bom Deus maravilhoso eu tenho conteúdo se eu botar se eu botar em 5 ou em 10 canal eu pra botar vídeo no youtube eu não preciso sair da minha casa pra ir pra casa de um amigo de um vizinho, de um parente não a roleta o meu evidinho é um evidinho natural diretamente diretamente da minha roça mulher acerto não tem problema uma criança acerto um véi uma véia uma moça véia uma mulher largada do marido é a terra aqui tá dura não tem problema que ela esteja largada é problema dela um véio tá só com a presa na boca eu não tenho culpa que eu não sou dentista ele pode assistir também uma véia bem véia bem molinha não tenho culpa ela também pode assistir e os meus vídeos é natural diretamente do terreiro da fazenda no terreiro da fazenda pode assistir menino oi eu tenho umas criança pequena os bichinhos é doido pelo seu canal pode assistir pode recomendo recomendo pode eu não filmo pessoal gente fumando eu não filmo palavões eu não filmo cachaça o meu evidinho é natural diretamente do terreiro da fazenda automaticamente o youtube eu não edito o vídeo tem cabra que diz se eu passar a noite todinha editando o vídeo eu não pego um minuto para editar o vídeo com meus vídeos não tenho que editar eu estou mostrando a naturalidade da vida não vou para casa para casa de ninguém filmar nada de ninguém tudo que eu boto no youtube é meu é meus conteúdos meu trabalho minhas obrigações só vou na casa de um amigo se eu for um compromisso um negócio se eu não for não vou vou ali vou olhar um garrote que meu amigo comprou não agora se ele me oferecer benedito oi vai lá em casa comprar meu garrote eu vou compro e pago o negócio é assim fiado não vendo fiado não vendo mas tu compra não compra benedito fiado compra manda um abraço para maninho vaqueiro para os dois meninos dele que eu esqueço o nome maninho de teus filhos quer de teus filhos tem um até eu não sei tá vendo vocês eu ia dizendo que que eu não vendo fiado compro fiado sou comprador de fiado agora se eu vender fiado eu sou muito ruim entende não e uma roleta roleta eu sou um traba Igor você mesmo sabe já vendi muito fiado e já tive muito prejuízo com fiado porque os povo aqui gente vai comprar uma conversa bonita bonita agora para pagar a conversa é outra viu tem deles que até quer brigar malcaba que quer esse caminho aqui gente eu estou entupindo essa mangueirinha aqui porque a bichinha todo mundo é pisoteando em cima e eu vou cobrir essa pobrezinha sofredora olha é a roleta do buqueirão isso aqui é a rigação do açude apitar as pessoas buqueirão vou entupir ela olha como é bonitinha cheirosa oxe é sabe o que é isso aqui Igor conteúdo para o meu canal pia isso aqui eu vou pegar a pale vou encher com a pale bem bonitinha bem cheirosinha pia o caba passa ó nem sabe que tem mangueira aqui aí aí gente eu não preciso de eu ir para casa de ninguém atrás de conteúdo para botar no Youtube eu boto o meu graças a Deus maravilhoso amável Jesus eu tenho eu tenho conteúdo meu Igor o canal é meu o canal é meu eu tenho conteúdo para botar no meu canal não benito mas vai ali filmar a palma do vizinho vou não vou não que eu não gosto de mostrar coisa dos outros só gosto de gostar o que eu estou mostrando o Youtube Igor é autorização minha é de minha autoria não peço licença e nem satisfação a ninguém para eu mostrar meus conteúdos para o Youtube você acha que eu estou certo ou estou errado? certo né? tudo que eu estou mostrando aqui todo dia gente eu boto 2, 3 vídeos conteúdo meu é meu eu tenho conteúdo os conteúdos é meu graças a Deus nem sei ler e nem sei escrever mas eu tenho sabedoria que Deus me diz eu sei gente castar um barrão eu sei castar um bode eu sei castar um cavalo se preciso for eu aplico injeção em uma veia sanguínea de uma vaca eu aplico injeção em poico em bolingar em peru em ganso pavão não importa os bichos que sejam precisam eu aplico nem sei ler nem sei escrever mas eu tenho um dom dado o nosso Deus maravilhoso não é verdade? é verdade aí gente e para botar outro vídeo no meu canal eu estou aqui ó filmando a encanação da Adutora do Buqueirão essa Adutora vem daqui passa em Cabrobró Jardim Parnamirim e vem direto para cá ó é brincadeira gente isso aqui é do Poço vem do Poço para minha caixa d'água que eu estava tomando banho de cuia eu botava um barro dentro do banheiro um barro desses de manteiga de 20 litros aí a minha cocava ficava eu com barro aí agora graças a Deus para ligar o mangote lá da minha cabeça agradecer primeiramente a Deus maravilhoso e sucesso e paz jeito para ver esses vídeos se inscreva gente canal do Benedito Silva Igo dos Oito Baixo deixa o like e compartilha ficou bom Igo? ficou com 10 minutos eu digo a Adutora aqui ficou não precisa de trato e a transfusão do Rio de São Francisco está feita conferida e confirmada só agradecer a Deus maravilhoso que Deus abençoe a todos vocês e a mim também claro eu preciso ir da atenção de Deus maravilhoso e essas coisas paz no coração e fui embora até a próxima até a próxima tchau 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 tchau